Oiê, eu sou a Babi Cavalcante e essa é a Dica Preta da Semana. E dessa vez começo com uma pergunta. Vocês sabem como aconteceu a independência do Egito? Egito é um país localizado no continente africano e tem a sua história ligada à civilização do Egito Antigo, uma das mais antigas e desenvolvidas civilizações do mundo, com valiosas contribuições para a humanidade. No dia 28 de fevereiro de 2023, a República Árabe do Egito completou 101 anos de independência. A Declaração de Independência Egípcia foi emitida pelo governo do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda em 1922. E por meio dessa declaração, o governo britânico encerrou o seu protetorado sobre o Egito e concedeu a independência nominal com exceção de quatro áreas. Relações Exteriores, Comunicações, Militares e o Sudão Anglo-Egípcio. Porém, os britânicos continuaram exercendo uma forte influência política no país até 1952, quando revoluções populares destruíram a monarquia local e implementaram o regime republicano. O país é muito rico culturalmente e possui um grande acervo de bens históricos e arqueológicos. Suas riquezas estão desde pirâmides, sarcófagos, templos, tumbas, vilarejos inteiros e sua língua nativa. A sua geografia é marcada pela presença do Rio Nilo, um dos mais extensos cursos de água do mundo. O país conta ainda com o Canal de Suez, importante estrutura artificial criada para facilitar o comércio mundial. O referido canal é o principal equipamento de infraestrutura do Egito. O que achou sobre esse pequeno contexto sobre a independência egípcia? Conta aqui pra gente nos comentários. Aproveite e apoie o jornalismo independente da alma preta. Participe da nossa campanha de financiamento pelo link da bio. Beijos e até a próxima educa preta!